Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Vlog Conosco. Neste vídeo apresentamos o vlog da nossa viagem de Cabo Verde para Portugal. Portanto, neste vídeo vais poder acompanhar passo a passo a nossa viagem de Cabo Verde a Portugal, como já dissemos. Este vídeo vai ser um pouco revolucionário, no bom sentido, já que vamos aparecer no vídeo pela primeira vez e conviver de mais perto com os nossos inscritos. Convidamos-te a acompanhar a nossa nova realidade, resumindo assim a nossa vida em algumas malas de 23kg e partir para um novo país, novo continente e sobretudo nova vida. Enfim, tudo novo. Partilhamos alguns momentos desta viagem aqui neste vlog e esperamos que goste. Pedimos que se inscreva no canal caso ainda não és inscrito, deixe o seu like caso gostou do vídeo, compartilhe o vídeo para que alcance mais pessoas. Você que já é inscrito no canal, pedimos que nos acompanhe para poder ver e acompanhar muitas informações que vamos partilhar de agora em diante no canal, relativamente a essa nossa viagem e mudança de país e muitos outros assuntos. Entrando na sala de controle das bagagens de mão, não é assim? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E aqui já estamos na sala de controle das fronteiras em direção à sala de embarque. Já estamos na sala de embarque. Vamos aguardar agora a chamada para a entrada no avião. Depois de cerca de uma hora e meia de espera, vamos entrar agora no avião. Rumo a Lisboa. Vamos lá. 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 . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.